Música Caro aluno, toda ação humana exige planejamento para garantir o sucesso na realização. Para tanto, é importante pensar antes de agir e encontrar caminhos. Com as políticas públicas não é diferente. Por isso, para garantir um bom planejamento, é preciso conhecer a realidade através do diagnóstico. As etapas seguintes ao planejamento envolvem a execução da ação e avaliação do que foi realizado, observando se os objetivos foram alcançados plenamente. Se não, refaça o planejamento para dar continuidade à ação. Nas esferas governamentais, vem-se lutando para que as ações de garantias de direito que cumprem papel social tenham continuidade e não sejam extintas a cada governo. Costumamos dizer que não é necessário reinventar a roda a cada gestão governamental, Mas precisamos garantir políticas públicas e evitar as políticas de governo que mudam a cada mandato. Assim, nessa semana, vamos debater a importância da criação, avaliação e gerenciamento de planos de ação para intervenção em políticas públicas educacionais. Nessa perspectiva, propomos a atividade 3, que é o planejamento de uma ação a partir de um diagnóstico da EPT encontrado em seu município. Para tanto, elaboramos um roteiro para orientar o seu plano. Lembramos que, nessa semana, teremos a avaliação presencial, que será um seminário produzido em duas etapas. A primeira, você deverá desenvolver um texto reflexivo e individual de, no mínimo, duas laudas e, no máximo, cinco laudas sobre a legislação educacional da EPT e as políticas públicas de educação, com base no material disponibilizado até aqui e pesquisas independentes em outras fontes. A segunda será a apresentação do seminário a partir do texto de sua autoria. Reforçamos que é muito importante a sua dedicação aos estudos. Siga as orientações e bom trabalho. Seu sucesso depende do seu esforço. Um forte abraço e até a próxima semana.